Beleza, estamos de volta, agora estou me ouvindo, depois vocês vão me dando uns toques aí do som, como é que está para vocês, lembrando que é importante vocês estarem com o fone, porque fica a qualidade melhor, tá ok? Então, som do bass. E aí, como é que está o som do bass aí, galera? É, hoje o nosso curso praticamente é para quem curte samba, para quem curte pagode e também para quem curte o contrabaixo em si, né? O contrabaixo, o ideal do contrabaixo é tocar todos os ritmos, né? Quem segue o meu canal, vocês estão vendo aí que tem diversos ritmos, né? A minha formação como baixista não é só tocar um estilo musical e sim dominar todos os estilos musicais possíveis. Por que, galera? Porque o contrabaixo é um instrumento de ritmo, né? Não é justo você ficar só dentro de um ritmo, né? E cada ritmo, cada ritmo tem o seu ponto forte, né? Rico em harmonia, em combinações, em técnicas, beleza? Então, primeiramente, vamos pensar aqui numa escala, eu vou pensar aqui numa escala de sol maior, né? Padrão, né? Duas oitavas, aquela coisa toda, três oitavas. Então, pensei aqui nessa escala de sol maior, praticamente, eu não vou usar tudo isso aqui, né? Vou usar mais nessa região aqui, que a gente está fazendo aqui, beleza? Enquanto vocês estão no chat aí, é importante a gente se manter aí conectados, tá? A internet dá problema, já teve o primeiro pau aqui, que deu, a minha imagem congelou. Mas a gente vai seguindo aí a live, tá? Vai ficar disponível aí pra vocês aí. Primeiramente, já pensei aqui na escala de sol maior, agora vamos pensar na harmonia que a gente vai fazer essas nossas primeiras combinações, são cadentes. Então, cada harmonia, vocês já vão pegando as mães aí, e cada harmonia vai ter uma combinação diferente. Eu vou fazer detalhes por aqui pra vocês, beleza? Agora que vai chegando aí, vai deixando o seu oi aí, que cidade você está aí, pra mim ficar ali ligado. Então, primeiramente, a gente vai começar com o sol sete mais, a gente vai começar com a tônica, né? Harmonia de pagode, de samba. Depois a gente vai pra uma sexta menor, que é o mi menor com sétima. Depois a gente vai pegar uma terça menor, que é o si menor com sétima. Depois a gente vai fazer uma preparação com a segunda menor, que é o lá menor. Uma preparação ré sete, pra chegar no sol sete mais. Tá ok? E depois a gente vai pro lá menor, segundo, e depois vamos para o ré sete, e fechou aqui no sol sete mais, beleza? A harmonia do pagode, tá? Então, o pagode rola muito, essas questões aí, firmeza. Então, vamos lá, grava chegando aí, tem um chat aí, para as suas dúvidas. Primeiramente, vamos lá, primeira combinação do contrabaixo. Então, essa combinação de pagode que eu fiz agora, tá? Tá dentro dessa harmonia que eu fiz. Então, essas músicas que vocês ouviram aí, antes da live começar, todas essas músicas, tem vários tipos de cadência, e várias combinações que eu faço. Então, quando você começa a entender legal de harmonia, cadência e combinações, vem as músicas de pagode, e você vai aplicando dentro das combinações, tá? Primeiramente, aqui, ó, fazendo agora com a bateria, deixa eu soltar aqui o play da bateria, que é difícil, hein, achar umas baterias, uns playback de pagode aqui, mas eu consegui, tá? Quem quiser esse backtrack, lembrando que no link, tá, desse vídeo, na descrição, tem um link onde você vai fazer o seu cadastro, e você vai receber os materiais das aulas no seu e-mail. Então, é importante. E também tem um link do chat, ou link do WhatsApp, do grupo fechado lá, beleza? Já tá rolando aqui, ó, vamos lá. E também tem um link do WhatsApp, do grupo fechado lá, beleza? Beleza, então a gente já jogou aqui, agora vamos para a parte, vamos entender o que eu estou fazendo aqui por harmonia dentro do pagode. Primeiramente, G7+, é a primeira. Em cima desse primeiro acorde, G7+, o que eu fiz? Fiz isso aqui, fiz essa combinação, ó, lento, ó. Essa combinação, ela caracteriza o quê? O G7+, ó, que legal. Quando você pega uma combinação dessa, caracterizando a harmonia que você está jogando, qualquer outra harmonia, se fosse um F7+, o F7+, harmonista atirando, começa no F, você ia fazer a mesma combinação. Essa é uma combinação que caracteriza o F7+, né? Voltando aqui, G7+, então G, G, Ré. Então eu pego uma quinta justa, depois eu pego o F8+, caracteriza a sétima mais, G8, então, ó. Passo pela quinta, tônica e fecho numa quinta. Então isso aqui é uma combinação, né? Já fiz aqui. Primeira combinação. Próxima harmonia, a gente vai com uma sexta menor. Então eu faço o quê? Então eu faço isso aqui, ó. Então, essa é a nossa primeira combinação. Ou Tem essa outra opção também. Então eu pego aqui, Ré, Mi, 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 Ré, 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 Nido, Mi, cromatismo de novo. E pego o oitavado. Então eu tenho essa opção de fazer, ó. Ou essa opção. Ghost note, Ré, 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 Nido, Mi. Então, essa harmonia, esse groove, só esse Mi, ele representa esse Mi menor com sétima. Então as notas que eu estou fazendo, caracterizam, ó. Ré, já é uma sétima. Mi, oitava, Mi, grave. Não. Oitava, ghost note, Ré de novo. Caracterizando a sétima, Ré, Nido, Mi, cromatismo e fecho. Então, as notas que eu utilizei aqui nesta combinação Caracterizam o Mi menor com o 7 Sendo assim, eu já tenho duas combinações Duas cadências Tônica, 7 maior Indo para uma sexta menor Olha que legal Tanto os pagodes que você vai tirar E que você tira as músicas Tem essa sequência de tônica para uma sexta menor Então, se você tiver essas duas sequências Já tem duas combinações De novo Beleza? Próxima combinação Então, essa aqui seria a combinação da terça menor Que é o Si menor Então, o Si menor com o 7 O que eu fiz? Então, eu peguei uma outra combinação Peguei tônica Que é o Si Peguei a terça Que é o Ré solto Fá, quinta Ah, o Lá Que caracterizando a sétima Fá, sétima de novo Que é o Lá, Si E eu pego E eu pego Quinta, nove Que é o Dó Estenido Quinta E o Si de novo Então Até aqui eu tenho um Si menor com o 7 Então já temos três cadências Então até aqui fica Até aqui nós temos isso aqui Então combinação do contrabaixo Próxima Então, essa aqui já é uma passagem Cromatismo Descendente Ascendente E pego uma sétima Preparando para voltar para a tônica Que é Sol 7 mais Então, essa parte Essa parte aqui É a segunda menor Quinta Justa Para entrar numa sétima maior Tônica Sétima maior Então vamos para as notas Lá, Lá, Bemol Lá Dó, Dó Astenido Ré, Fá, Astenido Tudo harmonizado Galera Isso que é legal Então vamos lá Até aqui Já passamos por duas cadências Então como a cadência é rápida Você tem a opção de fazer Essa é a ideia Cromatismo Descendente Mas professor Como é que eu penso nisso Nós tomamos Lá menor Eu peguei E saí de uma segunda No caso aqui O citalitavado Claro Aqui se você for pensar É uma décima Sai de uma décima Décima bemol E voltei aqui para o Lá Lá se Quer dizer, desculpa É uma nove Décima É uma nove Então eu peguei nove Nove bemol E oito Então eu antecipo Eu pego um tom acima No caso aqui Seria nove E no caso do Ré Eu peguei uma sétima Que é o Ré 7 Dó caracterizando o Ré 7 Eu pego o Dó Dó Astenido Ré Então eu saio de uma sétima Para encontrar uma quinta É praticamente uma aula de pagode Junto com aula de harmonia e técnica E o Fá Astenido caracterizando A próxima acorde Que é a tônica Com sete mais Olha que legal Então já temos aqui a cadência Depois disso aqui Ia ficar assim O que eu faço? Quem já lembrou disso aqui É a primeira combinação de novo Por quê? Porque eu voltei para o Sol 7 Mais Quando você volta para a tônica Você tem a opção De fazer aquela mesma combinação Que você criou Ou você pode fazer diversas outras Claro Mas como isso aqui é um estudo Para não bolar o meio de campo Eu voltei para o Sol 7 Mais E usei a mesma combinação Mesma coisa Só que eu vou para uma segunda menor Então o que eu faço? Lá menor de novo E eu vou fazer que opção? Só cromatismo Lá menor com sétima Eu já saio do Sol Que é uma sétima Sostenido Lá Faço oitavado Sol sostenido Lá de novo E oitavado E aqui com o baixo Eu vou batendo Tipo tape E dó sostenido e ré Porque a outra é ré sete de novo E o dó representa o quê? A sétima Mesma coisa Dó sostenido Ré Ré Fá sostenido E sol Olha que legal Galera Então já matei duas harmonias aqui também 2, 5, 1 Fechei aqui no Sol Então fazendo isso Eu tenho todas as cadências que eu utilizei Beleza? Então Cadência 1 Segunda cadência Terceira cadência Si menor Quarta cadência Lá menor Quinta cadência Ré 7 Sexta cadência Se a gente pensar Sétima e oitava Então aqui Acaba sendo 2, 5, 1 De Sol Olha que legal Galera Então Junto com o play de novo Vamos lá Fazer de novo Essa nossa aula 1 De pagode do zero Que é importante vocês entenderem As combinações Ao mesmo tempo Escala E ao mesmo tempo Harmonia Agora o baixo Opa Na hora que eu fui O baterista parou Vamos lá Ele vai voltar aqui Enquanto isso Só para vocês entenderem Eu fiz só a parte da harmonia Agora cada harmonia Vou fazer agora As cadências As notas Para vocês entenderem É uma abertura Do playback Agora Praticando o baixo Em cima dessas harmonias Que eu acabei de passar Para vocês Quem chegou agora Eu já acabei de passar Harmonia por harmonia Tá? A combinação do contrabaixo É uma abertura Ou vá Pha Música Música Beleza, galera Então, claro que isso aqui É uma cadência É um tipo de sequência de cadências Dentro do pagode Então eu escolhi isso aqui Escolhi esse cara de sol maior O que é legal? Peguei isso aqui, tá beleza, tá bacana Ótimo, legal, agora na hora de vocês Criarem, como é que ponto de partida Você já tem aqui Oito cadências, combinações Então olha o que você pode fazer Sol 7 mais, Mi menor Você pode trocar as harmonias Aqui, depois no Ia pro Si menor Então eu posso pegar só essas três cadências Então sol, tônica Sexta menor E terça menor Um sétimo